Quarta-feira com novidades sobre a liderança da Fórmula 1, então inscreva-se e ative as notificações para não perder nenhum detalhe sobre esse final de temporada. Bom, acaba de ser anunciado que o CEO e presidente da Liberty Media, Greg Maffei, deixará seu cargo e não será mais o grande chefão da empresa que controla a Fórmula 1 atualmente. Maffei está desde 2005 na Liberty e foi um dos responsáveis pela aquisição dos direitos da Fórmula 1 pouco antes de 2017, deixando esse cargo após o final de seu contrato que vai até o final desse ano e mesmo saindo, ele continuará atuando como consultor da Liberty a partir de 2025, sem informações ainda sobre quem será seu substituto na empresa. Bom, me conte nos comentários, você tem curtido o que a Liberty Media fez com a Fórmula 1 nos últimos anos? Acha que está no caminho correto?